Foi deflagrada nessa quinta-feira, no Vale do Aço, a operação... A pronúncia seria... Chopper ou Chopper? Boa pergunta, né? Essa operação da Polícia Federal, três mandados judiciais foram cumpridos durante a ação que tem o objetivo de combater a prática do crime de descaminho, aí ó. Tipo contrabando, descaminho. O Marcos Lessa vai explicar. Ô Marcos, começa pra mim com a pronúncia, que você é mais versado. Se você é Chopper ou Chopper, você é mais versado em idiomas, mas me conta que a prioridade é saber da operação. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você também, Nico, pra todos que nos acompanham. A operação é a Operação Chopper. Ela foi deflagrada hoje pela manhã aqui no município de Patinga, Nico. Foram expedidos mandados de busca e apreensão pela vara federal da sessão judiciária de Patinga e foram cumpridos na casa e também no comércio que pertence ao investigado. A operação contra o crime de descaminho, que é a venda sem nota fiscal, né, de produtos importados, buscou reunir provas, elementos que pudessem comprovar que o investigado estava aí envolvido com a venda de produtos ilegalmente importados no comércio de Patinga. E são vários produtos, Nico, de posse desse investigado. A gente pode citar aí bebidas, cosméticos, perfumaria, né, e também produtos de beleza em geral. Essa operação, deflagrada pela Polícia Federal e que contou com o apoio de equipes da Receita Federal, prossegue no município de Patinga de forma intensificada, porque, como eu disse, são vários produtos que estavam sendo comercializados ilegalmente de posse desse indivíduo, Nico. Eu volto com você. É, se é aquele negócio, Marcos, o trem tá errado, não tá certo, então a polícia vai lá conferir. Você reparou na imagem, ô Bebeano, que tem lá a imagem que mostra os agentes da lei? Olha lá, Polícia Federal e Receita Federal. É, porque é um crime fiscal também, ué. E aí? E aí? E aí? Tem que investigar, né, Marcos? Ah, mas o Nicomédio, mas o Marcos fica lá metendo a lenha na gente. Não tem nada disso aqui. Tô metendo a lenha em ninguém aqui. Nós tão falando que quem mexe com o trem anda errado, tá sem nota fiscal, tá sendo o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sabe de onde que vem. Se a polícia... Mas a Receita Federal chegou lá e disse, essa mercadoria vem de onde? Tá aqui a nota fiscal. Pá, 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 pá. Tá resolvido, eles vão funcionar o carro e vão embora. Agora, agora, se tu tem um trem que tá errado, chopi, aí a polícia atua mesmo.